Salve, rapaziada! Estamos aqui hoje no Espaço Trupilha e nós vamos falar sobre o marmoreio da carne. Bora lá? Vem comigo! Para falar sobre o marmoreio, então, eu chamei aqui o meu amigo Ricardo, né? E, Ricardo, cara, o que é o marmoreio para a galera que está começando na carrilha, que está iniciando no churrasco? O que é que isso vai proporcionar, desde gosto, a maciez na carne e consegue contribuir para nós, para a gente enriquecer, né? Todos os nossos espectadores. Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, assim, o marmoreio hoje é um tema bastante utilizado, a gente vê bastante nas redes sociais, quando a galera posta uma foto, olha o marmoreio dessa carne, olha o marmoreio dessa peça, né? E é um tema bem abrangente, bem abrangente, então vamos tentar, assim, em pouco tempo, explorar um pouco isso aí. O marmoreio, ele é a gordura que está entremeada na fibra da carne, ou seja, a gordura intramuscular. Vou pegar essa peça aqui, uma manguinha, né? Se a gente virar ela aqui, aqui vai ter a gordura de acabamento, né? A picanha também é uma carne que tem bastante gordura de acabamento. E esta, esses veios brancos aqui em meio vermelho da carne, são o marmoreio, que é a gordura intramuscular. Aqui tem uma peça de peito que está, ela está congeladinha, mas ela está melhor de ver, inclusive, do que a manguinha, olha. Esses riscos de gordura na fibra, dá para ver que ela tem bastante gordura. O que isso vai causar no paladar? Olha, quando essa carne for grelhada, quando essa carne for grelhada, a gordura, ela é uma sensação de sabor muito boa. Então, se ela está só por fora, como nessa peça aqui, na hora que for comer, na carne não vai ter essa sensação. Vai estar legal aquela crostinha na parte externa, na borda, mas não em toda a carne. Aquela sensação legal da gordura grelhada. Nessa peça aqui, está 100% claro, que essa aqui tem bastante também, aqui só está mais fácil de exemplificar. Então, à medida que for mordendo essa carne, ela vai estar muito suculenta, ela vai proporcionar suculência e sabor. Tem outras peças, por exemplo, short rib, que é do dianteiro, é uma região perto do pescoço, muito irrigada, né? Então, também atinge um marmoreio bem bacana. Aqui a gente pegou peças de várias partes do animal para ver. Aqui tem um prime rib, também está bem marmorizado. Aí, um outro short rib, como esse aqui também, só que em um outro frigorífico. Olha que legal, que bacana. Tá marmoreio aqui, né? Toda ela está bem marmorizada. E uma assadinha de tira, ele mostra aí para a gente, que ele está do dianteiro, né? Os cinco primeiros ossinhos, né? Do dianteiro. Do dianteiro é uma região muito irrigada, que está bem bacana. É uma carne que é fantástica para grelhar. Mas e se for, digamos por lei, assim, qual que é a parte do boi que ela está mais irrigada, que mais marmoreio? Então, seria a parte do dianteiro mesmo. Então, o dianteiro, o dianteiro é uma região muito irrigada, que tende a ter um marmoreio quando o animal tem tendência a isso. Porque marmoreio, como eu falei, é um tema muito extenso. Então, como se for, eu posso ter picanha, que é a parte do quarto, e um marmoreio legal, né? Posso, inclusive, ter ele no contra-filé marmoreizado. Só que isso vai depender de genética animal, vai depender da alimentação, desde o nascimento do animal até o abate. Vai depender da idade do abate do animal. O animal jovem, vai ser muito difícil de conseguir um marmoreio. Então, o marmoreio, ela não é uma coisa muito simples, senão todo mundo fazia, todo mundo tinha, né? Então, o marmoreio, hoje, se começa com o melhoramento genético da propriedade, existem vários especialistas que dão amparo, hoje em dia, para as propriedades, para melhoramento genético. Existem softwares que auxiliam no controle do melhoramento genético. Em seguida, a alimentação, a suplementação animal é super importante para obter esse marmoreio em cima de animais que tiveram o melhoramento genético. E, sobretudo, raça. Então, tem raça que tem tendência a ter um marmoreio. As pessoas ouvem falar, por exemplo, do vaguinho, né? O vaguinho, na verdade, de fato, não é uma raça. O vaguinho é o boi japonês. Por exemplo, uma raça de vaguinho é o acaúcho. Acaúcho é uma roca. Então, essas boas raças de boi japonês têm uma tendência a ter um marmoreio maior. Mas, a gente tem no Brasil cases de sucesso como o Nelore do Goligas, que é um Nelore que tem marmoreio. Tem algumas agropecuárias bem conhecidas aí. O Barcelos faz muita consultoria, tanto no sudeste quanto no sul. Para a obtenção de melhoramento genético e resultado do marmoreio. Hoje a gente fala muito do ânus, né? Sim, sim. Hoje o seu lema... Se a gente for pensar, o ânus, uma raça britânica, né? Vou olhar a palavra aí. O ânus é uma raça britânica que se adequou muito ao nosso clima aqui no sul do país, né? E quem está no nordeste não pode ter carne marmorizada? Não é assim. Existe um projeto lá no Focantins que se chama Acaúcho Brasil, que é o Ricardo. É um pecuarista que cria meio sangue Nelore com o Vagil. Com o Vagil Acaúcho. Bacana! A agropecuária é essa Nelore do Goliath. E a Nelore com o marmoreio. Então, a gente tem que se adaptar e a gente vem sempre, cada vez, se superando. E esses caras que estão hoje com a agropecuária de ponto no Brasil, né? Estão trazendo marmoreio em carnes que antigamente diziam que não podia. Por exemplo, a Nelore é um caso que não poderia ter. Mas o melhoramento do Goliath aqui no Nelore do Goliath, se não me engano, são 15 anos já. Então, é importante saber a procedência da carne. Como tu falou, do rabinho do futeu, do focinho rabo. Se o boi for de qualidade, a gente vai aproveitar tudo para fazer uma parrinha. Qual o conceito da parrinha do Uruguai da Argentina? É a tripa, é o chincholim, é o timo, a mojerra, é a mursilha, o assado do tira. Tudo que tu for pensar do animal, pode ser assado. E tu imagina que isso se fez sempre. Mas e hoje que a gente tem um animal de qualidade? Não é mais legal a gente assar todas as partes do animal? E sem contar que nunca é desperdício, né? Hoje, praticamente, só não ocupa o grito do animal. É verdade. Até o perro do boi ser vermelho, já dá um jeito de usar também. Mas é isso aí, pessoal. Essa foi uma ideia de a gente passar. Qual que é a função do marmoreno, o que ela vai te proporcionar com a carne. E obrigado mais uma vez aí para o Ricardo, né? O Espaço Tropilha aqui em Lages, para nos proporcionar esse conhecimento aí. Muito obrigado, vai contar com a gente. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Semana que vem tem mais. Sábado e um abraço. Bora lá!